De Aguaraújo Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Em meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Em meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Diágua Araújo E aí